Oração com Arcanjo Metatron Procure um local tranquilo, onde não será interrompido. Você pode acender uma vela ou um incenso, de acordo com sua preferência, para ajudar nesta conexão. Sente-se de maneira confortável ou deite-se e faça três respirações, lentas e profundas, para manter o corpo relaxado. Ouça e acompanhe esta oração com fé e gratidão. A partir deste momento, invoco a presença de Arcanjo Metatron para me guiar no caminho certo, para me ajudar a eliminar na minha vida todas as faltas, as tristezas, as angústias, os sofrimentos e ressentimentos, purificando tudo em mim e ao meu redor, com a sua presença de pura luz. Transmute o mal pelo bem, a tristeza em alegria, a escuridão em luz, tudo o que seja negativo em mim, que seja purificado, eliminando tudo o que me limita para que eu possa alcançar os meus objetivos. Amado Arcanjo Metatron, peço que me ajude a encontrar o equilíbrio de que preciso. Peço que me ajude a encontrar novas possibilidades de ser pleno, saudável e próspero. Confio em sua ajuda para me trazer o progresso no caminho que Deus preparou para mim. Arcanjo Metatron, você que representa equidade, equilíbrio, justiça, recompensa, peço que intervenha por mim e coloque essas virtudes na minha vida atual. E peço que a tua energia permeie todos os meus corpos e que todas as minhas frequências sejam equilibradas para que atue em mim a justiça e o amor e que tudo em minha vida seja da melhor forma possível resolvido. Agradeço o seu amor e tenho a fé e a certeza de que a partir deste momento iniciam as mudanças positivas em minha vida. Arcanjo Metatron, luz de todos os serafins, com vossa sublime proteção primordial, ajudai-me na quietude de meu espírito, dai-me forças de continuar e ser vencedor de todas as demandas e sempre em nome da verdade e da luz. Iluminai-me sempre em todos os meus caminhos. Arcanjo Metatron, príncipe dos anjos, que usai vossa luz divina, dai-me sorte, mantendo-me sempre com tua proteção e segurança, confiante e com fé em meus ideais. E eu estarei a vosso serviço, pois tenho também a tua frequência e assim também sou digno de vossa proteção. Arcanjo Metatron, livrai-me de todas as impurezas que me possam prejudicar. Peço-vos que meus sentimentos sejam sempre elevados e exaltados. Ó príncipe do mundo, eu vos saúdo para que eu tenha uma existência tranquila e que minha vida seja assim designada para trabalhar repleta de amor. Que assim seja, assim é e assim será. Está feito. Amém. No dia 27 de abril, às 3 horas, participe do nosso workshop Sintonia Sagrada e conecte-se com seu Eu Superior. Para se inscrever, olhe o link aqui na descrição.